Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a Igreja em Missão a Igreja em Missão aqui na Arquidiocese de Belém e numa missão muito específica, numa missão de missas e uma pastoral bem específica mas uma pastoral que não é ainda estruturada, mas uma ação pastoral, podemos dizer assim de missas nos shoppings de Belém não é uma pastoral como uma estrutura, mas uma ação pastoral, que é bem diferente e nós estamos aqui com um coordenador dessas ações, dessa ação, dessa missão dessa nova missão da Arquidiocese de Belém que é o nosso colega Diácono Marcelo Lopes, que está coordenando essa missão nova aqui a que a gente saúda nesta noite obrigado Diácono Marcelo por estar aqui conosco, cedendo essa entrevista seja bem-vindo ao Janela Aberta Obrigado Diácono esse espaço é interessante para que a gente possa conversar um pouco para essa nova realidade, esses novos desafios até como diz no nosso plano de ação da Arquidiocese, esse novo areópago que se apresenta de evangelização na nossa Arquidiocese na verdade o plano de ação, vamos começar até por aí, o plano de ação da Arquidiocese que você tem nas mãos, pede que a Arquidiocese pense nesses novos espaços de evangelização espaços em que pessoas que frequentam, que não estão nas igrejas, nos tempos especificamente as igrejas, mas onde há frequência de pessoas e que a igreja poderia fazer uma presença então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de onde surgiu primeiro essa discussão a gente tem no nosso plano pastoral, lá na linha de ação da missionariedade ele vai dizer assim, promovendo ações de impacto que alcancem todas as instâncias como igreja de Belém em missão, visando a evangelização em toda a Arquidiocese como igreja em saída, que evangeliza, nos novos areópagos, ambientes de modernidade que são então um novo ambiente que, do Antônio até falava numa das homilias, das missas que ele esteve que em shopping também é um lugar de oração, não é só o lugar da compra, o lugar do consumismo o lugar do culto ao corpo, quem vai para a academia, no shopping mas também lá pode ser um espaço de evangelização, por que não? É interessante essa perspicácia de Dom Antônio, né? E como é que começou essas discussões, por exemplo, de se pensar em celebrações da Santa Missa no shopping? A gente sabe, por exemplo, na nossa tradição aqui paraense, que por exemplo, na época do sírio é costume a gente ver a imagem de Nossa Senhora ou até ter o sírio lá dos shoppings a gente já tem um pouquinho esse privilégio de ter essa tradiçãozinha mas eu nunca tinha visto celebrações de Santa Missa assim, rotineiras ou assim, rotineiras aos domingos e às vezes quando ia ao shopping, via a Santa Missa às 11 horas da manhã e com o símbolo da arquidiocese de Belém como é que começou essa discussão, essa proposta? A gente começou vendo que, como você falou, tem o sírio que tinha aquelas celebrações da peregrinação próximo do sírio e também começou a se ter, principalmente no Pátio, Belém, com o Dom Vicente Zico a diretoria, sempre pedia para ele celebrar no dia 24 pela manhã e ele foi ao longo de vários anos e a gente viu depois a necessidade de fazer com que isso se tornasse algo contínuo a gente tem o Shopping Castanheira, que eu acho que foi um dos primeiros que começou Ah, foi o primeiro que começou Isso, com a missa já contínua, fazem praticamente, eu acho que dois anos aí e no embalo, os outros shoppings, alguns até têm uma capela ou um espaço ecumênico mais pequeno, o que hoje não tem comportado então cada vez que abre um espaço para a gente, graças a Deus a gente tem que aumentar o número de cadeiras porque não tem suportado então é algo desafiador, mas também é algo que a gente vê a ansiedade do povo então algo que o Papa Francisco tem dito, nós temos que ir, sair do ambiente da nossa igreja e ir até onde o povo está então eu acho que é algo desafiador para nossas paróquias e para nossa arquidiocese de uma forma geral Para você, como é que foi esse convite para participar? Você já tinha participado de alguma missa assim? Em um shopping? Como é que foi? Somente com o Dom Vicente, eu fui em uma das missas com ele no Pátio Belém Certo E a diretoria sempre ficou entusiasmada e querer fazer isso acontecer todos os domingos Aí chegou no mês de fevereiro do ano passado Ele disse, olha, nós queremos começar, como vamos fazer até que na realidade nós ficamos um pouco reticentes, né? Como fazer isso acontecer semanalmente para não se tornar só uma novidade e depois acabar E aí começamos a missa logo no primeiro domingo do mês de março, no dia 5 De que ano? Acho que do ano passado, 2018 E aí nós começamos essa missa Também acho que era o primeiro domingo da quaresma Então na quaresma começamos a trilhar essa caminhada E agora vai fazer já um ano O único dia que nós não temos missa no shopping é o domingo do Sírio Sim Obviamente não tem como ter Mas todas as outras datas, ininterruptamente É interessante pensar nisso E como é que foi, por exemplo, a organização dessa missa? Começou, você falou que o Castanheira já tinha, né? Shopping Castanheira E como é que foi que foi disseminado para os outros shoppings? Porque aí tem que estruturar, por exemplo, o padre que celebra A frequência das pessoas Você que viveu todo esse processo Conta para nós, Marcelo, como é que foi tudo isso? É uma realidade que, como eu disse, acaba sendo da arquidiocese, dá esse impulso Então normalmente nas paróquias que estão próximas O padre assume essa organização De estar ali celebrando Mas essa organização também passa Pelas pessoas que vão ao shopping Elas também acabam fazendo parte dessas equipes de celebração E aí, em alguns lugares, como no Pátio Belém E também no Castanheira Há um rodízio de padres que se envolvem Porque às vezes se sobrecarrega somente para um padre Então acaba tendo uma equipe No Pátio Belém, que é a minha realidade A gente já tem pelo menos cinco, seis padres Que fazem um rodízio ali Tem as suas paróquias, as suas atividades Mas eles vão aos domingos, lá, meio-dia Colaborar com essa missão que foi dada Dom Antônio já fez celebrações também? Já, Dom Antônio Sempre que possível na sua agenda Também carregada Já esteve lá Quatro, cinco vezes Dom Irineu Agora no dia 10 de março Nós vamos fazer um ano Vamos festejar e Dom Irineu vai estar conosco Dom Alberto esteve no dia que foi a visita Da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Também no shopping Então quer dizer, os três já estiveram conosco lá E o que você tem escutado? Porque inicialmente Muita gente pode falar assim Poxa, mas num shopping, celebrar missa Shopping é lugar de consumo Shopping é lugar do, como você falou ali Do corpo, o culto ao consumismo O culto, não sei o que Às vezes a gente, até nas homilias Prega contra o consumismo E está lá o padre celebrando uma missa no shopping E vê, na verdade A presença da igreja Tendo uma outra visão Que é o novo areópago Que é onde o Paulo pregou na praça E ali se vê até Como se fosse na contramão Até de um discurso Até muita gente se choca com isso E como é que você vê Essa nova tática, diríamos assim Pastoral Porque é muito bonito É muito inteligente Esse processo Queria te ouvir nesse aspecto A gente começou num pátio Numa sala Num ambiente fechado Para 50 pessoas Já na quarta missa Que caiu no domingo de Ramos Super lotou Tivemos que pedir para as pessoas Desculpa Dispensando elas Indo embora Mas já pensando Numa resposta No outro domingo Nós já estávamos instalados Uma sala de cinema Então alguém pensar Eu vou para uma missa Primeiro no shopping E vou para uma sala de cinema Que coisa é essa? Mas é interessante Porque Ali Se você pensar É um lugar também Que pode ser de unidade da família Eu vejo muitas famílias Pessoas que têm seus idosos Nas nossas paróquias Pela realidade Não tem um estacionamento Lá você entra Tem a segurança Claro A missa Meio dia Você entra Participa da missa Termina dali Você continua em família Almoçando E se quiser dar uma volta No cinema Ou nas lojas Você também vai poder fazer isso Você se programa Acaba sendo um programa E você inclui no seu programa A oração também A missa Você tem observado isso? Sim Não só os idosos Temos um Os jovens também Lá como tem uma academia Tenho visto Alguns jovens Vão para a academia mais cedo Para no meio dia Estar na missa Que interessante isso Então acaba também Tendo esse congraçamento Essa nova realidade E são pessoas que são fiéis Acabam Pessoas que Por um motivo ou outro Por horário Ou por comodismo até Não conseguiam ir mais à igreja E aí a igreja vai até elas Então acho que é uma nova realidade É a igreja indo Nos locais Se fazendo presente nesses locais Fugindo um pouco daquele Ah esse é um local de consumo Um local de pecado Diríamos assim Na verdade você está indo ali Se fazendo presente Nesses locais Por exemplo assim Marcelo Quem faz a primeira leitura Vamos lá nas coisas práticas Quem faz a primeira leitura Participa do ofertório É o pessoal da paróquia Daqui a pouco a gente vai falar Um pouco dessa organização Ou alguém do shopping se oferece Como é que tem sido essa espontaneidade Para a liturgia No primeiro momento a paróquia Ela abraça essa causa Mas Dom Antônio tem colocado muito isso A importância de fazer com que Aquelas pessoas que vão ao shopping Elas se sintam participantes E também protagonistas Então com isso Elas acabam assumindo aos poucos Essa realidade Então Temos o padre Que vem de fora Ou da paróquia Mas as pessoas Dali mesmo Que já participam Elas são chamadas Aos poucos a gente vai identificando Quem são as pessoas Que podem fazer essa atividade Que tem uma boa adquição Então é uma estrutura toda montada Hoje em dia Exemplo no Pátio Belém Com a própria doação Das coletas Nós já conseguimos ter todo O material litúrgico Então você tem o cálice O cálice que é adquirido pela paróquia Os livros litúrgicos Toalhas Então eles vão se inserindo Se envolvendo nisso É algo bonito E ver que a igreja Eles se sentem parte dela Esse material todo fica guardado onde? Na paróquia? Não, no próprio shopping Que já disponibiliza para a gente um espaço Tem lá uma sala que é da associação No qual a presidente da associação Também Ela é integrante desta equipe Então eles abraçam essa causa Algo importante Que não basta só a gente pensar Que a igreja entrou no shopping Nós tivemos as portas abertas Pelas direções do shopping Então a gente agradece isso Eles confiaram A essa relação No Pátio Belém foi criado Pela própria direção do shopping Todas as peças Hoje nós temos Um totem lá Que fica colocado durante a semana inteira E as pessoas sabem que vai ter missa Porque tem dois, três totens De divulgação Dentro da página do shopping Também dos shoppings De um modo geral Já tem um espaço Que eles colocam Sobre essa evangelização Que acontece no shopping Mas é bom informar Que não há o Santíssimo Não fica lá Não tem Santíssimo na igreja Porque a gente pergunta isso A única capela Que nós temos no shopping Funcionando Que tem o Santíssimo exposto É no Castanheira Tem um espaço maior Bem amplo É o melhor espaço que tem Nos outros Temos capelas Mas sem o Santíssimo Mas sempre com momentos De adoração Por exemplo No Pátio Belém Nós iniciamos agora Na primeira sexta-feira De cada mês Uma adoração também Muito bem É importante Falar um pouco sobre isso Dessa igreja em missão Estou recebendo aqui O diácono Marcelo Lopes Que está falando Dessa ação Da igreja em missão Assumindo Esse novo espaço Diremos assim Esse novo espaço De celebração Da Eucaristia Por isso que a gente está falando isso Porque não é ainda uma pastoral Daqui a pouco a gente vai Falar sobre isso Porque muita gente Está chamando Pastoral dos shoppings Mas não é Porque pastoral Tem um coordenador Tem toda uma estrutura Mas no linguajado Do pessoal Fala pastoral dos shoppings Mas não é correto Falar pastoral dos shoppings Porque não é uma pastoral Porque pastoral você tem um coordenador Você tem linhas de ação Então assim Não é correto falar pastoral dos shoppings Mas na verdade É uma ação Da igreja Uma igreja em missão Em que nesta ação Existem celebrações Que estão sendo realizadas no shopping A gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia Vamos Estamos voltando com o nosso Programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre igreja em missão Uma atividade muito específica No novo areópago Aqui da Arquidiocese de Belém Que são as missas Que estão sendo realizadas Realizadas nos shopping centers Quem está coordenando essa atividade De uma forma mais direta É o nosso diácono Marcelo Lopes Que está coordenando todas essas atividades E falamos no final do bloco anterior Que algumas pessoas estão Chamando assim de pastoral dos shoppings Mas não é muito correto falar Não é Marcelo assim Não, ainda não Porque não é uma pastoral ainda estruturada Como pastoral da juventude Não é pastoral da juventude Mas pastoral dos jovens Pastoral das crianças Pastoral Porque pastoral tem toda uma estrutura Uma linha, um coordenador As linhas de ação E ainda as missas no shopping São ainda ações São ações da igreja Dentro do plano pastoral Isso Dom Antônio tem colocado isso pra gente A importância de não fazermos um trabalho isolado Então nós tivemos ao longo de 2018 Três reuniões, três encontros Para amadurecer uma ideia de um trabalho em conjunto De linhas de ações Ele quer que a gente passe No futuro talvez a ser Ter uma linha como da pastoral Pontos específicos de trabalho Uma organização E com isso a gente fez esses encontros Começamos a mapear algumas coisas Como quais são as atividades além da missa Alguns shoppings já tem novena do perpétuo socorro Adoração eucarística E ele colocou a importância de envolver aquelas pessoas Que estão nos shoppings Em outras atividades Então a gente no shopping Pátio Belém A gente já tem um grupo de jovens Que se reúne a cada 15 dias Já tem a adoração eucarística Então aos poucos as pessoas E também vem na necessidade E também o engajamento das pessoas Não basta a gente criar um número de atividades E não dá ninguém Então com isso a gente está pensando Talvez num grupo de mães que oram Terço dos homens Um grupo das mães que oram Já fiz uma entrevista Terço dos homens São grupos que podem nos ajudar Nessa nova dinâmica Importante Bem interessante Porque muita gente religiosa vai aos shoppings E encontra ali Pode encontrar um espaço de oração também Queria falar aqui dos shoppings Todos que acolheram a estação Da arquidiocese de Belém Que estiveram reunidos com a arquidiocese O shopping Pátio Belém A missa no shopping Pátio é domingo às 12 horas Eu estou aqui com uma tabela Se eu tiver que falar alguma coisa Se o senhor me corrija O Boulevard Shopping Belém Também é no sábado às 12 horas No Pátio Belém no domingo às 12 No Boulevard Shopping Belém É no sábado às 12 horas No shopping Bosque Grão Pará É no domingo às 11 horas da manhã No shopping Metrópole Ananindeu É no domingo às 16 horas No Parque Shopping Belém É no domingo também às 16 horas No Castanheira Shopping Center Já não é no domingo É nas terças e quintas-feiras às 15 horas Ou seja, todos os shoppings Acolheram essa ação Acolheram na direção E acharam interessante Que a Santa Missa pudesse ser celebrada E as pessoas também gostaram dessa ideia E aqueceram bem essa presença De ver uma missa celebrada de uma forma contínua Dentro do shopping E a frequência enche-se Todo mundo vai Nessas missas a gente sempre começa Talvez com a nossa pouca fé Não acreditando tanto Colocamos poucas cadeiras E sempre temos que aumentar A gente testemunhava nesse último domingo No Pátio Belém A capacidade da sala de cinema É para 130 pessoas E tivemos ali 160 pessoas Então 30 pessoas a mais Em pé ou sentada nos corredores Mas todas felizes por estarem ali Ali também a gente acaba Exercendo a nossa caridade Com outros Os mais jovens cedendo espaço Os mais velhos Então a gente vê Essa interação E vê que a cada vez mais Se a igreja de Belém Abrir espaços Abrir espaços como este no shopping Com certeza o povo retorna São ações Na qual a gente aproxima a igreja do fiel Isso é muito importante E assim Para saber Todos esses shoppings Eles estão numa região de uma paróquia E assim Geralmente é o paroco ou vigário Que se compromete a celebrar a missa Como é que foi pensada essa estrutura? Isso A ideia é que os parocos Ou se tem vigários Ou eles possam ajudar a coordenar isso Para não ser uma iniciativa Dom Antônio também se preocupou De não ser uma iniciativa do shopping Não depois ia ter algo paralelo Fazendo coisas Que não estivessem de acordo Com as orientações da igreja de Belém Então essa foi a primeira preocupação Então começa ligado Com as paróquias Certo E depois Vai se criando uma estrutura Claro, também Com a coordenação da paróquia Sabendo quem está ali Então, exemplo Lá no Pátio de Belém Sou eu que faço parte da paróquia da Trindade Que vou Organizando Juntamente com Outros padres Que a gente convida Devido a A frequência também enorme De missas na Trindade A gente acaba convidando outros padres Assim como E nas outras Nas outras paróquias Que estão próximas do shopping Eles vão criando as suas estruturas Para poder dar esse apoio E essa organização Marcelo, também como é que foi Para os padres Fazer essa celebração? Porque Bom, quando você celebrar Na tua paróquia Na igreja Tem lá Os santos Enfim A Via Sacra Você está celebrando Num cinema Está celebrando Num uma sala Assim que não é Uma capela Como é que foi Também Inicialmente O que é que eles te disseram Sobre isso? Alguns padres Já disseram Olha, eu já fiz Celebração Em postos de gasolina Certo Para caminhoneiro Mas no cinema Num shopping Primeiro Eu nunca tinha vindo E outra Nunca tinha vindo A uma sala de cinema Então Já vim no cinema Ver um filme cristão Mas não celebrar a missa No primeiro momento É o impacto Você vê Que aquele ambiente Que não é Propriamente de igreja Ele pode ser transformado Ele pode ser Mudado E pode servir Para a evangelização Também Então os padres Quando terminam a missa Agradecem o convite Dizem que estão À disposição Da gente Para Para essas Ações Então a gente tem sentido Um acolhimento Muito bom Dos padres E também Das pastorais E serviços Que estão envolvidas Aos poucos A gente vai Também trazendo Novas pessoas Para esse serviço Isso não faz pensar Essa ação Do shopping Não faz pensar Um pouco O quanto A igreja Nós igreja Temos que ocupar Outros espaços De evangelização Os desafios Dessa modernidade Toda São desafios Porque se nós pensarmos Um shopping Ali Em média Um shopping Números que eu tenho Do Pátio Belém Que eles me passaram Ali passam diariamente Cinco mil pessoas Porque são três turnos Porque são três turnos Manhã Tarde Noite E se nós tivéssemos Uma capela A gente já pensou No Pátio De ter uma capela Mas são 25 anos Nunca Até isso Nós podemos avançar Nos próximos shoppings Quando ouvimos falar Que vai ser construído O shopping Irmos até a direção E solicitar uma capela Já com essa dinâmica De se ter dentro Do próprio shopping Ele já vem atrelado Uma capela Porque você pode ali Ter como eu falei Temos mulheres Que podem passar E rezar Como as mães que oram Homens Para ter o terço dos homens Momento de adoração Você pode ter um momento De confissão Criar um momento Junto com a paróquia Onde a pessoa está ali Eu estou precisando De uma palavra Exato Exato E ter alguém da paróquia Porque você sabe Que muita gente Eu estou falando Aqui a minha cabeça Está fervilhando Porque isso vai crescer Marcelo Se Deus quiser Isso vai crescer Certo Né Viu Dom Antônio Vai crescer O senhor pensou Mas vai crescer Vai crescer a pastoral Vai um dia se estruturar Como uma pastoral O senhor teve uma ideia O Espírito Santo Porque Um pouco do que eu escuto Das pessoas Muita gente vai ao shopping Porque está com a cabeça cheia Muita gente vai ao shopping Porque está angustiado O que a gente às vezes Pensa no shopping Aí acaba virando Consumismo também Não, exatamente Eu vou ao shopping Porque eu estou feliz Porque eu vou consumir Nem todo evento Eu já vi gente Que se joga do shopping Porque vai se matar Comete suicídio Dentro do shopping Às vezes é um local De tristeza É um local De angústia E ali tendo um local Religioso Tendo um local De pastoral Um local pastoral No sentido de escutar Alguém Eu fico pensando Logo aqui O futuro Da presença Da igreja Nesses locais Nos quais antigamente Às vezes a gente Nem imaginava Porque tinha todo Esse discurso Então eu fico imaginando Que isso vai crescer Marcelo Muito E temos que nos preparar Para isso Não sei se vocês Pensaram nisso Porque eu fico Logo imaginando Que com certeza Porque a gente Tem essa ideia De que o shopping É o contrário Se você vai Em qualquer shopping Você vê muita gente Ali passeando Há inclusive pessoas A gente sabe disso Que há pais Que deixam os filhos ali E vão embora Então Pessoas que estão ali Perdidas dentro do shopping Acredito que o consumismo Vai responder Aos seus apelos Então olha Quanto material humano Quantas almas Vamos dizer assim Voltando aos antigos missionários Quantas almas Precisam de uma voz De um apelo E nós Muitas vezes Não estávamos ali Agora estamos O que você acha disso? As nossas igrejas Ficam abertas Mas Normalmente Eles teriam que se deslocar Lá No momento de depressão No momento de De angústia E nós Se nós estivermos Organizados dentro do shopping Com esse serviço É um local Onde passam pessoas Que estão passando Problemas familiares Problemas emocionais De toda a ordem Então Se nós pudermos Estar lá E atendermos Essa demanda Essa necessidade Seria excelente Exemplo Eu já sonho Um pouco a frente Também Que eu acho Hoje nós temos Na escola de Jaconal Aquelas pessoas Estão se preparando E que poderiam Exercer um ministério Ali também Assim como Nós nos preparamos Fomos na pastoral carcerária E em outras pastorais Talvez abraçar Essa atividade Dentro do shopping Organizar Um trabalho Mais contínuo Não só de celebração Mas de atendimento De conversa De acolhida As pessoas Hoje em dia Estão precisando De um abraço Vi agora Vimos nessa Tragédia Que aconteceu Em Brumadinho Foi um grupo Para lá Só para abraçar Só para acolher As pessoas Quem sabe também Nos shoppings Não precisem De uma pessoa Só para ser um ombro amigo Uma voz De paz No mundo Onde se fala Tanto de Individualismo Alguém que Que está ali Para escutar O outro Se falando agora Da escola diaconal Estava vendo aqui Você antecipou É uma pergunta minha Quantos diáconos Estão participando Se não estão Está na hora De chamar Diáconos Para participar Dessa ação pastoral Porque É uma função Também muito próxima Dos diáconos Permanentes Para participar Não sei O que você Perguntar isso Que é uma Seara Muito importante Para os diáconos Permanentes Assumirem Que é desafiador E é isso Que um diácono Permanente Deveria fazer também Eu acho que é importante Nós diáconos Olharmos Com carinho Para essa nova Dimensão Que se dá Do nosso próprio Apostolado Digamos assim Porque nós sabemos Que o padre Ele é sobrecarregado E O número de padres Hoje O diácono Já está aumentando Então com isso Também nós precisamos Ir a águas mais profundas Eu acho que hoje Pensarmos Em assessorar Os padres Nesses shoppings Então agradeço Ao meu pároco O Cônigo Gonçalo No qual confiou Em mim Para estar ali E a gente consegue Realizar isso Então eu vejo Uma importância Muito grande Estar com as pessoas Detectar Olhar nos olhos Das pessoas Que querem algo mais Quer dizer Alguém que foi Primeiramente Eu vejo assim Alguém que foi lá Por uma experiência Tentar participar De uma missa Aí eu encontro Hoje pessoas Que já estão Em outro estágio Já estão Nos acompanhando Nos ajudando Então quer dizer Ela se tornou Um missionário também Muito bem A gente vai para o nosso Apoio Cultural Estou entrevistando O diácono Marcelo Lopes Que está Responsável Por essa igreja Em missão Nessa ação Das missas Ainda nos shoppings De Belém Depois eu quero saber Como é Se ele tem alguma Se ele sabe De alguma experiência Em termos de Brasil Tem alguma coisa Em termos de Brasil Mas depois no próximo bloco Tá bom? TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando Da igreja Em missão Aqui na Arquidiocese De Belém Nessa experiência Nova E muito curiosa Das celebrações Nos shoppings Da missa Das celebrações Da Santa Missa Nos shoppings De Belém E agora De uma maneira Muito organizada De uma maneira Muito estruturada E o diácono Nosso entrevistado Marcelo Lopes Que está Na frente Dessa organização Juntamente com Dom Antônio Na verdade É Dom Antônio Que pensou Que está Como O Lisbo Auxiliar Pensou Organizou Mas o diácono Aqui está conosco Marcelo Que está De uma certa forma Dando esse apoio a ele Mas o Antônio Pensou Nessa Inicialmente Nessa organização De querer Que isso acontecesse E de uma forma Organizada Não de uma forma Esparça Mas de uma forma Organizada E os shoppings Da região metropolitana Aceitaram Muito bem Aqueceram De uma forma Muito cordial Ao convite Da arquidiocese de Belém Já fizeram reuniões E aceitaram Que a Santa Missa Fosse celebrada Aos finais de semana E também durante A semana Nos seus espaços Então vou Aqui Mais uma Novamente Agradecer aos shoppings E dizer Os horários Em que as missas Estão sendo celebradas No shopping Pátio Belém É domingo Às 12 horas Meio dia Não é isso? No boulevard No sábado Ao meio dia Shopping center Bosque Grão Pará Domingo Às 11 horas Shopping metrópole Ananindeua Domingo Às 4 horas da tarde Às 16 horas No parque shopping Belém Domingo Às 16 horas E no castanheira Shopping center É terças E quintas-feiras Às 15 horas São esses os horários E é muito interessante Que as pessoas Já estão até Inclusive Se organizando Elas já sabem Desses horários Porque no shopping Já existem Totens Colocados ali Dizendo aqui Nesse shopping A Santa Missa É celebrada Nesse horário E as pessoas Já que frequentam Os shoppings Católicas Obviamente Já se programam Já tem gente Se programando Para participar Da Santa Missa É isso Marcelo Depois Com a família Depois ficam ali Para almoçar Já fazem Todo o programa De domingo Já entra No nosso programa De domingo A Santa Missa Então hoje em dia É importante Temos os idosos Então que os filhos Hoje levam Tenho visto Muitos filhos Levando seus pais Para Santa Missa Depois já saem dali No mesmo ambiente Não precisa De um deslocamento Grande Já tem É O almoço Interessante Também lembrar Que os shoppings Eles são preparados Para os nossos Cadeirantes Então é exemplo Na sala de cinema Que nós temos Temos pessoas Cadeirantes Que vão E que a gente sabe Que nem todas As nossas paróquias Ainda tem Essa estrutura Estão se estruturando Mas o shopping Também já tem isso Então é um facilitador Então a gente Tem visto Crescer Esse número De pessoas Que tem levado Seus entes queridos Para estarem juntos Ali Um pouco mais perto Então é importante Divulgarmos isso E Jacono Me diga uma coisa Em termos de Brasil Vocês assim Pesquisaram Existe alguma Atividade semelhante Vocês sabem Se Porque Imagino que As grandes capitais São Paulo Quanto os shoppings Existem Rio de Janeiro Curitiba Enfim Existe alguma atividade Alguma outra Arquidiocese Ou diocese Que exerce Uma atividade semelhante Que você saiba Eu fiz uma pesquisa Eu fiz uma pesquisa E detectei que em alguns lugares No Brasil Se tem missa em shopping Certo Talvez organizado pelas paróquias Próximas Ou Mesmo Que alguém no shopping Resolviu levar a missa Mas de forma organizada Como o do Antônio pensou Está falando a mesma linguagem Conforme o plano de ação Da arquidiocese Nós somos a primeira Arquidiocese No Brasil Em que se tem algo pensado Para os shoppings Então com isso Nesse mês de fevereiro Nós conseguimos agora Concluir Em que os seis shoppings Da nossa arquidiocese Nosso ambiente Da arquidiocese Seis shoppings Seis shoppings Tendo missa E orientados E organizados Pela própria arquidiocese Dentro de um projeto Dentro de um projeto Organizado pela própria arquidiocese É Então dessa forma Pensado e organizado Nós somos a única Diocese no Brasil Que fazemos isso Eu acho que seria Até interessante Eu acho que o do Antônio Está ouvindo isso Divulgar isso Para o Brasil Que da Amazônia Se tem um projeto Também pensando Nessa nova realidade Nesse novo areópago É interessante E principalmente De ter tido A ousadia Porque Tem o que De ousadia Interessante Nisso Não é Porque a gente pode Ah celebra Não Há uma ousadia Porque é um espaço Falendo agora No bloco anterior Os shoppings São espaços Interessantíssimos De evangelização A gente pensa Que são espaços São espaços Interessantes De evangelização Porque nos shoppings Muita gente Está perdida Ali dentro Com a alma vazia Porque está ali Perdida E precisamos Como cristãos Estar ali dentro Não achar Que não é um local Para nós Ao contrário E nós também Que já estamos Vivendo na paróquia Não pensar Que é um concorrente Para a igreja Claro Até porque Exemplo Os horários de missa Que nós temos Exemplo O do Pátio Belém Na paróquia da Trindade A dois quarteirões Tem uma missa Às onze e meia da manhã E o número Não diminuiu na paróquia Sim, claro E lá nós criamos Uma nova realidade Para o shopping Então o do Antônio Tem dito muito isso O shopping Ele não vem Para roubar O fiel da paróquia Nós estamos ali Para animar Pessoas que vão ao shopping Que voltem A esse antigo amor Ao querigma O primeiro amor Que estavam ali Adormecidos Pessoas que Não encontravam Um ambiente favorável E que Como você falou Vivem ali no shopping Almoçam no shopping Compram Vão à academia Por que não também Encontrar com Jesus ali Sim, é um outro espaço Deixa eu colocar aqui O telefone Pelo qual você pode Também ter um contato Ficou interessado Nesse projeto Da arquidiocese de Belém Olha aqui o telefone O 996-21-8521 9621-8521 Está aqui o telefone Você por esse telefone aqui Aqui de Belém Esse telefone DDD de Belém Você pode entrar em contato Com o Diácono Marcelo E É zap também esse telefone É O WhatsApp O WhatsApp Então Esse telefone Por meio desse telefone O Diácono Marcelo pode Explicar melhor Dar algumas orientações Ah, me interessei Eu gostaria de Conhecer um pouco mais Eu gostaria De integrar Essa equipe Esse projeto E eu queria Porque A gente repete Para você que está chegando agora Não é uma pastoral No sentido assim De uma pastoral estruturada Porque É uma ação É uma ação pastoral Porque É uma ação pastoral Porque é um pastor Que age ali Por meio do bispo Do padre Do Diácono Dos fiéis Mas não é correto Falar pastoral Dos shoppings Ainda é uma ação Da igreja Nas celebrações Mas por meio desse telefone Você tem condições De falar Porque com certeza Muita gente vai se interessar Diácono E também de ouvir Ideias novas Às vezes As pessoas têm algumas ideias Que nós podemos adaptar ali A realidade de cada shoppings Então a gente está tentando Dessa forma Organizar Com adorações A gente vai abrindo espaço Vendo a necessidade Vendo o acolhimento Também da comunidade Ah, eu gostaria de ter um momento Para adorar o Santíssimo Então a gente cria Ah, tem um grupo de jovens Então vamos criar esse grupo de jovens Vocês querem? Então sempre Não parte Da cabeça do padre Ou do bispo Ou até mesmo do Diácono Incluir Uma determinada atividade Mas vendo A resposta Dessa comunidade Esse anseio Essa Essa sede Desse novo Daqui a algum tempo Vocês vão ter Uma Já uma equipe Que vão ter que acompanhar E preparar Para Claro A ideia A gente está Exemplo A gente está Criando agora Do Antônio Autorizou isso Verificando Entre as pessoas Que não tem um sacramento Gostariam de receber a comunhão Mas elas não foram preparadas Não são crismadas Não são crismadas Então ali a gente pode criar Um ambiente de formação Assim como o Arquidiocese pede Um tempo de formação Ao mesmo tempo E a gente formar Claro Então as pessoas já vieram Me procurar Pedindo E provavelmente Esse ano A gente já inicia Uma turma De preparação A crisma E a eucaristia de adultos Depois alguém pode Por exemplo Quem faz Os cantos Lá nas missas Vocês estão levando O grupo agora Por exemplo Estão me convidando Mas daqui a pouco Quem sabe Alguém mesmo Já assume Que essa seria a ideia Que as próprias pessoas Que frequentam o shopping Já se sentem De fazer Participar Também Da celebração Com seus carismas Não é isso? Verdade Essa é a ideia Propor Que eles assumam Essas atividades Não é algo que Nós vamos lá E fazemos E eles são Mero participantes Não Eles são envolvidos Nas atividades Então as pessoas Já chegam cedo Olha Precisar de mim Eu estou aqui Para ler Precisar aqui de mim Eu estou para organizar Alguma coisa Então Isso é muito interessante Muito bem E depois também Quem sabe Quando tiver mais estruturado Colocar mais diáconos Diáconos permanentes Estavam dizendo A importância Do diácono permanente Quem sabe Assumir também Um pouquinho Cada shopping Tem um diácono Esse mundo Também é diaconal Olha a escola diaconal Santa Efrenha Já fica a dica aqui Para quando Foram pensar Nos estágios pastorais O shopping Seria Um belo lugar Para exercitar Esse ministério diaconal Muito bem Vou novamente Colocar o telefone Pedir que O telefone de contato Diácono Marcelo Esteja aí 99621 8521 Por esse telefone Você pode entrar em contato Com o Diácono Marcelo Conhecer um pouco mais Dessa ação Pastoral Que está sendo Iniciando Nesse ano De missas Nos shoppings Agradecer mais uma vez Aos shoppings Que cederam Esse espaço Shopping Pátio Belém A missa é domingo Às 12h Ao meio dia Boulevard Shopping Belém Sábado Ao meio dia Shopping Center Bosque Grão Pará Domingo Às 11h Shopping Metrópole Ananindeua Domingo Às 16h O Parque Shopping Belém Domingo Também Às 16h O Castanheira Shopping Center Às terças E quintas-feiras Às 15h Tá bom? Então aqui Mais uma vez Todo mundo já Anotou o horário Pode se organizar Já participar Das celebrações E aí aproveita Também o passeio Do domingo Já cumpre O preceito dominical Enfim Já de uma certa forma Faz presença Para os corpos Eu desejo Muito sucesso Nesse trabalho Para você Para Dom Antônio Para Arquidiocese de Belém Aqui daqui a pouco A gente vai Quem sabe Fazer um programa Já falando Da pastoral Mesmo Quem sabe Nem estruturada Porque cresceu E com certeza Vai crescer Já que no Marcelo Muito obrigado Pela entrevista Pela sua participação No programa de hoje 30 segundos Para suas considerações Finais Por favor Eu agradeço o espaço Que foi aberto aqui Eu acho que Isso é Para nós Da Igreja de Belém Saber que estamos Respondendo Ao anseio Da própria comunidade Porque isso Vem no plano De pastoral Da nossa Arquidiocese E a ideia É avançar Então se você Está aí Nos ouvindo E quer participar Procure um desses Shoppings Envolva-se Nessas atividades Se você não tem Ainda Um trabalho Na pastoral Então Envolva-se Nesse serviço Porque você Vai estar Ajudando Muitas pessoas Então Também Fico convite Aqui para os Diáconos Que quiserem Conhecer Essa nova Realidade Porque é Algo novo Que o Espírito Santo Está suscitando Na Igreja de Belém Então Agradecer Também A do Antônio O apoio Que ele tem dado E essa dinâmica De unidade Com as pastorais Com as paróquias Que estão envolvidas Próximo desses Shoppings Obrigado mais uma vez Pelo espaço Tá certo Mais uma vez Muito obrigado E obrigado Principalmente a você Que nos acompanhou Até agora E até a próxima semana E mais um Janela Aberta Até lá Tchau, tchau